E aí galera, de quem fala Lighting, IEGA! Ainda bem que eu não tô com meu nick. Não, peraí, ali saiu errado a ordem, né? Não é aquela ordem que tá ali, né? Essa ordem? Não, não, não é, não é. Ela tá misturada, vai acertar agora. É louco? O Arrow e o Sonic no mesmo time? Pior que não vai ter um milagre que faça o Arrow carregar esse jogo e eu, velho. Aqui vocês estão jogando com um cara macho, tá? Eu tô do lado direito do mapa, pode vir quem quiser. Tá, e eu vou só olhar o start do Arrow e vou ficar copiando, mano. E pior que eu não sei, não vou olhar, cadê quem é, quem é, o Lighting. Mano, o Lighting é chato pra caramba, gente. Caramba! Igual você fez com o Piccolo? Eu entendi porque eu tenho mais view que você, você achou que você foi de rodavio, não foi? Eu posso ter mesmo, Light. Ai, caramba, viu, mano? Light, eu tenho uma fama aqui no TG, você não pode fazer isso comigo não, pô. Joga à direita aí, pô. Sim, né? O Lúgi está se sentindo de quem? O Lúgi está aí. O Lúgi está aí? É isso aí não. O Lúgi está aí. O Lúgi está aí. Você sabe que os teus inscritos vão escutar isso no canal e vão ver como você é chato, né? Exatamente, então é melhor você começar a ser legal. Faz logo a sua introdução que você não fez até agora, e aí, pessoal? O Lúgi está aí. Alguém ajuda, velho? Eu começo a fazer tempo, eu vou fazer também. É, mas eu não tenho uma vez. Peleba, não pegou uma vez. E aí, eu me explica. E aí, eu vou fazer o TG. E aí? mas é quase que eu fiz no tc vamo lá né, baste um terceiro furatão, um terceiro furatão, vingado fica no idade o cara é um bicho do rá, eu vou me descobrir agora aqui no meu novo deus eu tenho menos pontuação de todo mundo não, não pode nem falar porque eu tenho menos Tem que fazer fazenda obrigatoriamente? Acabou já! Eita porra! Como funciona isso? Caramba velho! Tem gente! Eu acho que estou fazendo o estádio do Light, o melhor estádio do mundo lá! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Será que eu vou ficar para trás? Eita porra! 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 Nossa, que sorte que eu dei, mano. Baleia tá na minha frente. Fudeu aqui pra mim, vai ser muro para um caralho. Ah, eu vi. Você é meu parceiro, mas tenho que confessar. Fiquei aliviado. Rapaz, posso estar errado, mas acho que esse TC aqui era do Light, hein? É sim, cadê o meu cara aí? Todo mundo já pegou o herói? É, eu vou pegar ou não peguei? Ah, louco. En-witch. Rho-i-a-ta-witch. En-i-to. En-i-to. Greco. U-i-r. En-witch. At-witch. En-witch, en-witch. Caramba, veio. O Jack joga melhor que o DJ. Karas... Eu só copio... Hru e Yawet Cara, no caso tem menos menina Isso pelo lado bom, já tem uma desculpa pra DAPA Hru e Yawet Hru e Yawet Nossa, eu acho que eu não rodei em Vila no segundo TC Ué, você não sabe o que significa setorização? A merda, acho que deu ruim pra mim Ainda bem que o Balero é do seu time Que ele vai te pressionar tanto pra você ajudar ele Que aí você não vai conseguir Ele precisa Fazer isso que ele tá fazendo O Círis é o Tornado aqui Alguém ajuda aí Hru e Yawet Ah, que sorte hein, Balero Uhum, foi sorte Não vi tua roca ainda Agora que eu fui pra picareta Agora que eu fui pra picareta Tornado aqui 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 Flight vai lá pra aquele lado de lá Não vem pra cá não Não, eu protejo ele Pode ir lá Arraque, porque se tiver vocês dois, o Arraque vai ter que dar tudo de cima. O Arraque vai ter que dar tudo de cima, o Arraque vai ter que dar tudo de cima, o Arraque vai ter que dar tudo de cima. Arraque vai ter que dar tudo de cima, o Arraque vai ter que dar tudo de cima. Arraque vai ter que dar tudo de cima. E aí Outra aqui E aí E aí E aí E aí Quem foi que usou essas areias foi? Ah tá! Pensei que tinha sido um amigo porra Olá, você está fazendo alguma diferença aí para o Sonic? Senão você vem aqui, tá? Porque está o Jack e o Baler aqui, filho Agora se você estiver ajudando o Sonic aí, tudo bem Ai... Ah, vai chorar a palavra Quem pegou o seu TC? Olha o seu TC ali na frente que você não pegou, você está parado com seus views ali Que coisa feia que você está fazendo Não, Letty, agora falando certo, você tem que escolher um lado que você vai apoiar, ou aí ou aqui, porque aqui ó, estou com dois Você está nos dois lados, mas com tropa, não estou vendo tropa, não estou vendo tropa aí não Não, mas alguma coisa tem que sair, we Olha, de na sua cara que é o Errol levantando dois Migdolite E no edge Tô louco, we Contra as caravanas, dá uma parada na caravana Solta a missionária do TC Eu estou com dois aqui, estou com dois aqui Exato Estou capando o Errol aqui para você remitir sozinho, caralho Bora, Letty, você está no meio, pode ir lá com o Sonic, deixa eu aqui que eu me viro para o Baler Pô, me ajuda aí mano, vocês estão capando, porque eu estou muito bem Você está capando Eu, eu, eu Eu vou passar por um olho, seu O poder de uma YG Não, 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 não Não, não, não Não, não 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 É Agora Então Ele Seca É só o Arrow que tá no meio aí, ó. Ele tá no meio da gente e ele vai começar a soltar catapulta aí, ó. O que, Bob? Cara, como é que ele tem trade? Pô, tá travando aqui a trade, mano. Ô, Jack, a trade tá travando aqui, mano. Aonde? Image. Erick. Foda, viu? Ó, Light, levanta logo esse TC, Light, que enrolação, mano. Ó, Light, eu peguei a sua roca, ó. Ó, leva essa roca ali no... Não, isso. Põe ali, põe ali que eu vou derrubar aquele Megidol do Arrow lá. É, pô, tá dentro da sua roca. Eu joguei dentro da sua roca. É, cadê a sua roca? Isso, leva pra lá. Tá, mas agora começa a lamerar aí nesse TC que você pegou na vida do Baler. E aí, galera, alguém vai me ajudar? Tô indo. É difícil aqui, pô, tem dois, cara. Não, pô. Não, pô. Ô, Light, upa seu TC, pô. Pronto, agora vamos começar a empurrar lá no... 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 no Baler e no... no Jack. Não, aqui acabou, aqui do lado do Arrow aqui já era. Não, mas ele colocou no chão? Puxa, vai lá pro titã dele, pelo amor de Deus, vai lá pro titã dele. Já, já tá carregado. Não, não precisa ir pro titã dele, é só ir lá dar visão. Se der visão lá, a gente puxa no SS. Ó lá, o Baler tá fazendo lameração ali, ó. Bora proteger esse TC. Direito, UAE, em U.S. Da, dá um tempo, dá um tempo sim. Aí, aí, ó... acho que... Não, dá um SS, junta a tropa. Já era, já era, já era. Já era. Tá bom. Bora, 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 vamos pra cima que dá. Apelou porque apanhou aqui. Falo mesmo. Não, puxa a titã também, pô. Olhei com ela, ele possui o pai. Ele é jira, ele é jira, ele é jira, ele é jira. Cara, cara, quem é esse carrozinho aqui? Trig, up. Eu não estou falando, eu não estou falando, Olha quem ta ai E ai galera Beleza Metal aqui só ta Rha x Rha É mesmo? Ai caramba Que milagre é isso que vocês estão no vobl Não, a gente tava no vobl E viemos pra este Agora Até o light eu vi no Eita 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 Rapaz Caramba Mano, não acredito O light Onde é que você ta jogando? Só pra eu saber Vem aqui ó Valério e Jack Aqui Bora Vem aqui ó Compartilha ai Aqui pô, na batalha aqui A batalha do sé Ué Tô jogando TG Não light eu não tiro É você que tá carregando É TG Compartilha ai alguém 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 compartilha Entra 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 Nossa mano O arrow O arrow travou todas as trades aqui mano Não Não tá dando No meio do caminho Ele fez ali ó Os barcos Não, 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 se eu diminuir aqui o Baleiro domina aqui Baleiro um derrame, que isso Eita, dando uma surra no Light aqui, viu O, 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 o Errol, ele bloqueou minha trade Light, você não está entendendo Quem é Jaime, por que? Eu, Jack, eu reparei Que monstro, ai Nossa, eu sou o primeiro Todo mundo jogando de Egipto, é? É, todo mundo de rapo Nossa, que coisa horrível Eu sou Lockplayer Monstro, então está desperdiçando talento no, 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 no Lock, carai O monstro da Babilônia, de Egipto O Light, você é cabeção, hein Olha lá, o, o Errol vai destruir seu TT, pô Você, 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 eu, você, eu, você e tu, eu, 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 eu e aí, eu, eu e o, eu O Sonic, como é que você está aí? O Sonic, como é que você está aí? Tranquilo, caramba E pop Deixa eu descer aqui Deixa eu descer aqui Deixa daqui Jack Se eu erguer essa porra aqui Se eu erguer a gente ganha É aqui Aqui é GG do meu lado aqui Porque Manda cataputa aí Ah Preciso de ir frente aqui Cadê o Lug? O Lug Ele tava com a gente mas ele não jogou ainda Sumiu ele Ele tá discord aí? Dá pra ver ele? Tá discord Deve tá jogando diabo Oh Você precisa de recurso? Eu tenho 7 e 22 Não eu tenho recurso eu não preciso Eu preciso de posição Agora o bicho vai pegar velho Agora já é Faz bastante momento Cara essa mulher tá deitando O O Sonic o Po titã O Harry destruiu seu titã também? Não eu fui pegando um morrer titã aí Pra fazer o meu Ah tá Oh você tá me espiando? Sim происходит Um 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 Você vai upar o negócio no terceiro da frente, mano. Oi? Você está upando uma coisa no terceiro da frente. Sim cara, olha aqui, o cenário, tem que ver o cenário. Uh, ele está roubando. Você está roubando. Para cima galera, para cima. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Eu vou fazer o jogo de Egipto aqui, que é o Wedge. A vida inteira fizeram comigo. Sério mesmo, maravilha. Ué, o que tem a ver titã com maravilha? Ah, mas o Arrow também está fazendo, então bota a gente para construir aí. Porque pouco aldeão aí, você não vai conseguir levantar antes que ele não. E aí, olha lá, você mandou um monte para pegar o TC que o Sonic foi pegar, ó. Volta com esse povo para lá. E aí, olha lá. Olha o Jack aqui com o catapulto, mano. E aí, olha o Jack. O que eu sei o que eu fiz? Oh, oh, isso aqui, isso aqui. Oh, oh, isso aqui, isso aqui. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Ficou um pouco rápido lá de dizer que ninguém gostou de ver, hein. Aí, olha aí. A praia rar, dá. Vai pegar todos. Não vai deixar nenhum para mim. É bom, né? É bom, né? Jogar no late game. Cheio de recurso, todo mundo. Mercenário para todo mundo. Oh, que jovem pela vida, né? O galera tem que pegar a titã também. Eu já estou aqui. Mentira. Já estou aqui, ó. Mentira, você está pesquisando agora. Você não está fazendo aqui, tá? Eu já estava planejando. Ah, planejando. Eu também estou planejando ganhar um milhão de dólares. Eu não ia conseguir. Eu vou fazer, eu quero ver agora ter um milhão. Como vai ser? Me ajuda, me ajuda aqui. Vai confiar o caminho aqui, ó. Se não eu fico mais entendo aí. Por que você vai perder? Eu falei para você? Não foi o suficiente. Ixi, o titã vai destruir o meu TT. GG. Poxa, ele terminou antes? O que você está faltando? Poxa, mas eu não acredito. Eu vou ficar muquenta aqui. Mano, meu tio, mas eu fui rouxando. Toma, seus trouxas! Mano, agora... Agora... Agora? O... Da... 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 Da pra puxar o titã no excesso? Ah, claro, não tem você Aqui é GG Não, GG, vamos mandar o Titã só pra ficar protegendo a maravinha Oh, o Titã tá aí daí O Titã tá aí daí Bloqueia, bloqueia, bloqueia aqui com caravana, Light Pega suas caravanas, leva ali pra Maravilha, rápido Isso, isso, vai que o meu Titã vai chegar aí Vai, galera, pode ficar com essa base aí pra você Fica parado que ele não anda, fica parado que ele não anda Não, gente, não É muito tempo, vocês segurarem oito minutos aí Empurra, Balerick, empurra, Balerick Olha lá, ele quer me empurrar Poxa, Light, você deixou passar, né? Calma aí, o que você quer fazer? A gente tem que destruir a Maravilha, daí acabou o jogo, Light Não, o Light foi muito cabeção, Light Você viu que ficou fudido, Balerick Quando você puder fazer de novo, eu agradeço Mas se não puder, tudo bem Ô, Light, tira agora esses caravanas do caminho Seus cabelos também, vocês não vão conseguir matar um Titã Deixa o meu Titã chegar agora Tira, Light, tira esses mercenários Meu Titã tá querendo bater no Titã do Light Isso, aí Ô, meu filho, calma Agora manda reparar Ô, Light, volta com esses camelos pra cá Você tá indo fazer o que aí, bicho? Aqui, 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 aqui Aí vocês ficam em Light, vocês ficam em Light Vocês ficam em Light É, faz muito padre, faz muito padre, porque agora eles vão vir pelo alto. Ah, mas o Sonic tá ganhando agora lá. É. Ih, que moe, é você. É todo mundo ra mesmo? É todo mundo ra, bro. Ah, então tem roca de todo mundo ainda. Ah, tá aí, gente. O Light, é, deleta o que você puder e faz sua padre, você tem ouro? Deixa eu fazer isso, deleta a caravana, deleta, deleta tudo. Rapaz, esse Jack Frost é um monstro, viu? Tá batendo no TC, tá batendo no TC com o aldeão ali, ó, que eu tô vendo. Rapaz. O menino é um monstro. Caralho, o menino é um monstro. O, o, o Light, Light, deleta as caravanas porque você não precisa mais de ouro, a gente tem muito. Não é possível. Ei, tá lá vai varando. Deleta as caravanas e começa a fazer só padre. Padre, 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 para matar as roca aí. Não, a gente não vai usar esse ouro, você vai levar esse ouro pra onde, meu filho? Não, ah não, mas quanto de ouro você tem no caixa aí? 600 de ouro só? oxa! Hesta peça, não acerta, eu vou te mandar ouro aí. Peraí. O, o Laro tá, vocês tão sendo puxados pelo põe? O, o... o fue deficits deu ali. O�도 ficou na frente lá pra lá. Aí Light, mandei pro seu. O grupo levantou até depois do puzzle. E aí eu tô enchendo de padre, ó, manda, 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 manda um pouquinho de padre pra, pra parte de trás, um pouquinho pra parte da frente, um pouquinho pro lado. Não, eu sei, mas os padre, manda um, espalha os padre aí, porque os cara vai mandar roca aqui, entendeu? Isso. Aí eu tô enchendo de padre aí, ó. Também não, também não curto muito poderio no jogo de amigos não, mas assim, realmente seis egípcio é difícil o jogo acabar de outro jeito. Não, eu puxei o Tintan, eu não puxei o Maravilha. O Balerio, ó o Balerio vindo pro desespero, ó o Balerio no desespero aqui, ó, o Balerio mandou todo mundo, o Balerio mandou todo mundo, mano. Tá mandando o Rio, é isso mesmo? Aqui, ó, o Balerio tá mandando uma roca aqui, ó, aqui, ó, ó, o Light, ó as roca chegando, fica de olho com os padres, Light. O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? É só uma coisa, uma dúvida, teve acordo pra ninguém fazer barco, foi? Eu fiz, pergonto, pergonto aí se eu não fiz barco. É porque eu tô vendo barco desse lado aqui. Os padres no Titã do Balerio. Não vi nenhum barco do lado do Balerio, do lado do Titã, hein, não vi nenhum barco do lado do Light. Não, Light, tira seus aldeões do caminho, Light, põe dentro do TC, pro meu Titã passar. O Balerio chegou, isso, sai daí, sai daí. Oxe, o Balerio tá batendo em quem? Em envio? Toma, Balerio, toma, Balerio. Toma, Balerio. Olha as Roca passando lá atrás. Isso, Light, boa Light. Boa Light. Boa Light. Vixi, olha a puta que chegou. A Roca não tem nada. Cadê do Jack? É o Jack monstro aí. Ô Light, tem ouro. Mercenário lá. Ah, lá atrás, lá atrás. Ah, GG. GG não, a gente vai ganhar. Bora, isso Light, isso. Boa. Respeita o Jaime, respeita o Jaime. Respeita o Jaime. Puxa. Jaime aí, eu tenho até um... Como que faz eu pegar seu autógrafo, Jaime? Puta que pariu, tem um Titã lá, mas puta que pariu. Engole, engole eles. É esse tipo. O Ero praticamente... O Ero praticamente disse que... O VTT não faz tudo, né? Quem tem Titã ainda? Restaura, restaura essa porra aí, Ero. Não adianta, pô. O TT tá full, tá? 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 Ai, ai, que delícia. Cai aqui. Aí te campo, galera. Não tem recurso, Thiago? Já fiz, morreu, caralho. É um monumento. Eu acabei de fazer isso. Eu já fiz e morreu, caralho. Morro no mesmo, pô. Morro no mesmo. Faz poder, malério. Eu tenho o Titã. Faz poder. Vocês não me armem, senão. Vocês já foderem a base do Thunder e a base do Light. É GG. É, pô. Ô, Sonic. Ô, Sonic. Segue comendo, segue comendo. Você jogou muito, mas é GG, pô. Ó, tem de 60. Tem de 60. Tem de 60. Deu ruim, hein, Leandro. Hã? Você vai fazer uma hora de vir de novo, Vlad? Que bonito. Então, beleza. Se ela levantar antes que a de alguém, a gente segura. Então, vamo. Mas agora o Jack, o Jack tem que ter... O galera, não tem como levantar? Manda tudo, viu, Valério? Tô pensando no mercenário, meu deus. Ô... Ô, Valério, serve mesmo. Vai tomar no cu. Ô, Light. Só que espalha esses... Não é possível que eu tô vendo. E você vai se reparar. É, espalha esses panelos. Não tem ideia aí, pô. Não, porque lá o fundo não tava bem coberto, isso. Aqui nessa lateral da frente dos 3 Migdó, é full pad. Tem que seguir. Ó, a gente tem mais de 10 minutos, pra dar pra ir com calma. Ó, recuperou o TC. Caralho. Sério mesmo, o que ele fez de novo? E o Reservo, Gereg. E o EF. Ô, Light, já começa... Light, começa a lameirar a torre mais pra... Lá pra fora. Aí, perto da Maravilha, não precisa mais não. Tem que ser pra... Em peça... Ó, ó, o seu TC vai cair aí, ó. Pô, tá caindo o seu TC, cabeção. Ai, caramba, mano. Que 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 é isso? O Galera, tem 8 vídeos aí. Não acabei de ver isso. A galera, a cidade é atento. Ah, ele é rico pro caralho. Ô, Zé, ô... Ô, Light, cê tem recurso pra levantar o... O... Greek. U-I-R. Não, mas pra levantar o sempre. O... O que eu tô ligando Ó, deleta essas caravanas aí, ó. Ou ponha as pra rodar. Vai. Suas caravanas lá no fundo Não, mas o seu mercado tá lá no fundo com as caravanas paradas Aquele T-San ainda tá lá atrás, mano? Ó, cuidado com esse murinho, tá trabalhando Tá vindo o titã do Jack aqui, vem, é o meu titã, o meu titã e os seus padres matam Bate com o titã dele Jack, cuidado aqui ó, bate com o titã dele, bate com o titã dele Não, vem com os seus padres que a gente mata Não, vem com os seus padres que a gente mata Ele tá com o titã do lado sem ângulo Micro seus padres no titã Ó, ó, ó uma catapulta ali ó Nossa, véi, se vocês não foram no mar pra sair, véi, só pra um barco de cerca quebrar Volta, volta, o titã do Jack tá voltando O titã do Jack tá voltando Os dois do Jack se cheirando e ninguém bate com o meio Tem, tem Tem, tem 14 mil Minha poe tá indo lá pra casa do caralho O que é que eu quero? O que é que eu quero? Boa palério O que é que eu quero? Deixa pra mim, deixa pra mim Pega esse cc aqui ó malério? Ó, 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 jálio! Deixa pra mim, deixa pra mim Vou pegar Você já tem 4 Mano, olha quantas cataputas O Arrow tem ali Light Ele vai querer mandar essas cataputas pra cá Nossa, obrigado galera Finalmente Finalmente Ah Tá rodando outra coisa Que não tá acontecendo isso Para de rodar migdol Pra roubar aqui Qual que é o atalho pra migdol? Eu nunca usei Ctrl V E Ctrl C Poxa, nunca usou? Você não tem palácio? Eu não uso palácio É Ctrl V é o É o atalho pra todas as fortalezas do Do jogo, cacete Você tem Obligation E saber Grito Onde está a sua porta? Onde está a sua porta? Onde está a sua porta? Onde está a sua caravana? Alguma coisa Eu não estou vendo nada seu Eu não estou vendo nem o barco do Balerio Tô tentando Tô tentando Tô perseguindo Volta 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 Nossa Olha aqui as cataputas do ar Vem Vem Muito Gryx Quebra Na BPC Muito rápido Muito rápido Muito rápido Oh Valera O Lair Traz os padres aqui pra frente Gryx Gryx Sabe I O Meu titã morreu. Minha participação no game... De qual TC? De qual TC que você soltar mercenário? Caramba, que jogo, mano. Eu não acredito, eu sou o primeiro na pontuação. Cara, que é o titã ainda. O titã vivo. Sonic. Eu não acredito que o titã dele tá vivo ainda. Nossa. O titã, o titã ele tá vivo ainda. Não, não. Tem muita, tem muita catapulta do Erwin. Tem muita catapulta do Erwin. Tem muita catapulta do Erwin. Quanto que tá o poderinho com a carinha? Carinha. 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 Ixi, tem catapulta lá no fundo lá. Corre! Vou treinar, caralho. Vamos, é não vai dar não. Mas, foi legal pô, foi legal. não para lá já deu aí não pode erguer a gente tem cinco minutos aí não vamos jogar outro jogo não acabou já acabou 10 minutos que tá acabou 10 ou 15 minutos que esse jogo acabou pular que tá vendo de novo Eu tava segurando o arrow lá cara, é pô senão o arrow já tinha vindo muito mais forte Mas o tt é muito lento, o tt é muito lento Não, foi jogão, foi jogão, foi jogão O thunder pela pontuação foi o que afundou hein Foi, com certeza Com certeza fui eu Era você que ia estar na minha frente, que ia comer É, eu vou ter o seguinte Geralmente quem carregou o time é quem tem mais ttc no final do jogo E quem tem maravilha Deixa eu falar uma coisa pra vocês Pensa num arrependimento que eu tenho que ter pegado aquele ttc, meu Deus do céu Vai só te ouvir o tanto O Tander, eu não sei se você fez antes, mas desde a hora que eu cheguei até aqui Que foi faz uns 30 minutos A sua base saiu bem recuada e o ttc bem no meio né Quando você vir que tem um ttc assim, não importa se o ttc tá em alcance, faz uma docazinha Mesmo que você não tenha construção, o barco vai pegar no ttc pra quebrar, você pode fazer um incêndio pra ficar batendo nas ratificações que o cara botar ou até um navio de flecha Ou até mesmo pra ter campo de visão Entendi Entendi Pouso da água, pântano é obrigatório fazer Entendi Pântano também, mesma coisa Não é no early game, eu tô falando no late game Se o jogo vocês tem, vocês tem que abusar disso aí O mapa não tem água, usa o barco Mas não tem peixe Ah, para, vai, vamos, vamos jogar Vai, 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 vai entrar Ah, você teve vaga? Não, pode entrar, vou dormir Nossa, vou pra ter idade amanhã, 6 horas e meia da manhã Pode vir Cara, o Arrow pegou 110k de ouro na trade, mano 130k de ouro Pô, valeu, pô Pelo menos eu apresentei de raro, porque quem nunca jogou de raro O Jack, o Jack capou de raro, mano O Jack nunca jogou de raro na vida É Que isso, o Balero, o Soldado com o Machado Não, todo mundo tem que ser mercenário Todo mundo tem que ser mercenário Aí o Balero, Soldado com o Machado Mas eu falei por último agora essa porra aí, velho Você vai postar isso aí, né, Light? Que jogão É, tem que postar, Light, né? Você falou que se desse jogo, você vai postar Eu vou buscar um negócio pra beber ali e já volto Queria a sala Aí já volto aí também Vou assistir a vocês jogando Eita porra, velho Cara, muito bom esse jogo, né, velho Sem usar, velho Que doideço Agora todo mundo easy, sem usar nenhum poder Sem usar mais e Deixa eu criar aqui Pior que tudo Pior que tudo easy é mais difícil do que errar Porque os poderes lascam tudo Cara, eu tenho noção Eu rodei três mercados pra rodar, velho Cara, e o pior que eu fiquei Eu rodei três porque eu fiquei tão atrás no jogo Que eu esqueci de fazer umas fazendas lá Eu peguei três chuvas sem fazenda, mano Deixa eu falar uma coisa pra você Eu só voltei pro jogo porque eu meti três caravana bem louca lá E pau Na caravana Não, você voltou pro jogo porque o Light não sabia que lado que ele ia Se ele ia pro meu lado, eu ia pro lado do Sonic Não, mas eu tava contando com isso Eu contei que o Light ia afundar do tímido Aí eu Olha É tipo assim, ó Por exemplo Compara o Light e o Jack O Jack tava no meio assim como o Light O Jack via aquilo lá do balé Tava precisando Ele veio pra cá Ele viu que Jogou pra caramba Jogou pra caramba, meu Jogou pra caramba Ele pegou os índios depois Ele jogou muito bem Tá louco Mas e cadê o outro TC? Exato Exato Cadê? 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 Tá streamando? Tá na tela? Tá do balério O balério tá streamando Não, mas eu já tô com a sala criada, mano Era meu o TC Esse aí, mano Era meu, essa porra Opa Não é ali, ó Acho que o Sonic Denúncia? Denúncia Foi o Sonic que roubou, mano Olha ali Aí, meu Deus Vamos lá Esse aí É Esse aí é teu E cadê os três do Arrow? O Arrow tá na esquerda É o seuzinho Que eu tava roubando E aí, Light? É Então o culpado de tudo foi o Sonic, então? Não, foi o Light mesmo Podia ter acontecido na base dele Que ele não ia pegar É Os inscritos vão ver que quem salvou o jogo foi o Landines, né? Todo mundo vai perguntar Pô, mas quem é esse Landines, velho? Não, não Não, ó O cara acabou você De querer ligar o Machado, velho Quem salvou esse jogo Foi chamado Jack Frost Jack Frost salvou esse jogo O cara desbalanceou Porque se você pega O Arrow O Arrow e o Sonic Eles são pau a pau ali Briga ferrenha O O Eu e o Balério Pela experiência que o Balério tem Briga ferrenha O Light Dizem que ele morreu pra baixo E o Jack Dizem que ele morreu pra cima Foi isso Eu já volto Eu vou pegar uma árgula Eu só não fiquei Porque eu Não, eu só não fiquei em primeiro Porque eu doei 15k Olha quanto eu doei Olha quanto eu doei De recurso Fica vendo É, isso aí não tem muito Não tem muito como Não tem como Argumentar Caralho Esse cara não pôr madeira Precisa pôr Game wedge E o Army dele Vamos ver se Vê se tá upado O Army Vê se ele tem Army Primeiro Cara, mas o Light Não tava campeão A biga dele Viu Denúncia 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 Ó do Frost Ó Não, mas tem que upar tudo Mano Tem que tá upado tudo Pra na emergência Você tá Trincando Cara, eu só fiz Guerreiro do Machado No final Porque eu só queria Rodar volume Cara, o Sonic Ele ficou usando Catapulto na minha base É safado Ele fez até 200 ali Na verdade Eu achei que o Sonic Meio que ficou perdido No jogo Achando que tava jogando X1 Cara, o Sonic Segurou o Arrow Cara Eu não sei Que que o Sonic Ainda foi no Jack Ali uma hora Foi, você destruiu Meu PC Duas vezes Porque o Sonic Ele o lançou o processo Taipude E o Sonic Vai E ae Amém.